Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à notícia. Heroína que tentou salvar Buechá, consegue tratamento contra tumor. Leilani Rafael da Silva, 28 anos de idade, e mãe de três filhos, é a heroína, que resgatou um motorista de caminhão, e ainda tentou salvar o jornalista Ricardo Buechá, no terrível acidente, envolvendo a aeronave que o transportava. Leilani tem uma doença rara. A vendedora possui uma anomalia vascular cerebral, e precisa urgentemente ser submetida a uma cirurgia. A malformação arteriovenosa, também conhecida como MAV, é uma doença que afeta as conexões entre veias e artérias, sem a presença de um sistema capilar, e que atinge o sistema nervoso central. A moça agora espera a liberação para fazer uma cirurgia no SUS. Por três vezes a cirurgia marcada foi adiada, ora por falta de médico, ora por falta de quarto, e ora por equipamento quebrado. Será que alguém do alto escalão do SUS, poderia dar uma ajuda para Leilani conseguir fazer a cirurgia? Bom, Leilani, com a ajuda de uma ONG, finalmente vai receber o tratamento que precisa. Se possível, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigada.